Sr. Presidente, eu gostaria de convidar todos os parlamentares, todas as pessoas que estão assistindo a nossa programação, todas as comunidades escolares a participarem na próxima sexta-feira, no dia 4, às 17 horas, de uma audiência pública que nós estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa, logicamente que ela será online, pelo aplicativo, contra o fechamento de salas e turnos da rede estadual de ensino, que eu venho denunciando exaustivamente toda semana aqui pela tribuna da Assembleia Legislativa. E também já antecipando que eu já acionei o Ministério Público em relação a esse fato, estamos cobrando providências para que esses turnos não sejam fechados e as salas também, Sr. Presidente. E, sobretudo, o curso noturno está sendo fechado. E ainda mais a educação de jovens e adultos. O governo está fazendo um verdadeiro desmonte de turnos e de salas de aula em toda a rede estadual. São denúncias e mais denúncias chegando a todos nós, inclusive não só ao meu mandato, mas aos vários mandatos aqui da Assembleia Legislativa. Desmonte da educação, Sr. Presidente. Sem contar que também há uma imposição autoritária do secretário Rocieli para que escolas implantem, mesmo não podendo e não querendo, o famoso programa de ensino integral, que é um projeto altamente excludente. ele exclui os alunos trabalhadores e superlota outras escolas, porque em uma escola com 1.300 alunos, que se torna uma escola desse programa, desse programa PEI de escola integral, ela só vai atender 300 alunos. Os outros 1.000 alunos serão matriculados em outras escolas distantes, muitas vezes, do bairro, superlotando escolas já superlotadas. Por isso que nós afirmamos que esse projeto de PEI é um programa excludente. E, ao mesmo tempo, o governo fecha escolas em todo... Fecha escolas, não, fecha turnos e salas em todo o estado. Eu já fiz aqui várias denúncias, elenquei nomes de escolas que estão passando por essa situação, como, por exemplo, a escola estadual, o professor Ester Garcia, que fica no Grajaú, que terá todo o seu período noturno fechado. Imagina fechar o noturno de uma escola no Grajaú, que tem uma alta demanda escolar. É isso que o governo Dória está fazendo. E em várias regiões, em várias escolas, seu presidente. Então, essa audiência pública é importante. Nós convidamos o Ministério Público Estadual e a Defensoria para que eles ouçam os pais, os alunos, os professores, os gestores, ou seja, toda a comunidade escolar terá voz. E nós, como eu disse, convidamos o MP, convidamos a Defensoria Pública. Nós vamos levar o caso também para o Tribunal de Contas do Estado, demonstrando que o Estado de São Paulo, o governo Dória, está impedindo o acesso de milhares de adolescentes à educação básica no Estado de São Paulo, seja ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino de educação de jovens e adultos. E isso, seu presidente, é um crime constitucional, porque o acesso é um princípio constitucional, é um direito. O direito à educação é consagrado na nossa Constituição, na nossa LDB, no Plano Nacional da Educação, o acesso à permanência e à qualidade de ensino. Isso não está acontecendo aqui no Estado de São Paulo. E, por fim, seu presidente, então, vai ser exatamente na próxima sexta-feira, dia 4, agora, às 17 horas, essa audiência pública. E aproveito também, seu presidente, para mostrar a nossa indignação com o governador Dória, que só deixou para anunciar a mudança de fase de combate ao coronavírus agora, após as eleições. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta, seu presidente, à população do Estado de São Paulo. Quantas vidas custaram? Porque ele já tinha sido alertado pelos médicos, pelos sanitaristas, pelos especialistas, de que o coronavírus estava crescendo, que aumentou o número de pessoas mortas, internadas, que já faltam UTIs, e não só em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil também. E nada, o governador nada fez para proteger o seu aliado político preocupado apenas com o calendário eleitoral. Então, foi uma medida, esse comportamento foi criminoso, porque muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas, com certeza, morreram por conta dessa irresponsabilidade do governo Dória aqui em São Paulo, que mantém as escolas abertas. Por incrível que pareça, ele anunciou a fase amarela, falando que é perigoso, que o coronavírus está crescendo, a contaminação, o contágio está crescendo, mas manteve as escolas abertas. Nada mudou em relação às escolas, sobretudo no ensino médio, seu presidente. Escolas de ensino médio estão abertas no Estado de São Paulo, escolas da rede pública e da rede privada, com certeza aumentando ainda mais o contágio em todo o Estado de São Paulo. Esse é um dos motivos. Depois que o governo determinou a abertura das escolas, nós começamos a ter o aumento do contágio em todo o Estado de São Paulo. Então, quero aqui também me associar ao que disse o Douglas Garcia, ao Gil Diniz, em relação a esse golpe do governador, a essa irresponsabilidade de só anunciar a mudança da fase agora, após o segundo turno da eleição municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.